Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou fazer aqui um react, cara. Faz sempre que eu não faço react de futebol, assistindo ali os melhores momentos e os gols, né? Só porque foi uma goleada histórica. É isso aí, cara. Eu vi só três gols desse jogo, então vale react nos outros quatro que eu não vi, certo? O Grêmio atropelou, amassou o time chamado Iacute. Tô zoando, galera. Não é Iacute, mas é do Peru. Esse time é muito fraco, cara. Olha a goleada, cara. 6x1, quase Brasil e Alemanha. 7x1, mais um viraria um Brasil e Alemanha, né? Mas eu não quero desmerecer a vitória do Grêmio, não. Pelo contrário, estou aqui pra elogiar porque foi uma goleada histórica. Caraca, parabéns ao Grêmio aí que é difícil fazer seis gols num jogo, né? E o Grêmio deixou de fazer alguns gols ali no primeiro tempo que eu estava assistindo. Mas vamos lá então, galera. Deixa o like. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. E vamos pra dentro aí. Direitos Autorais, SBT, Libertadores. Vamos lá. Créditos, SBT, link na descrição aí do canal do SBT, tá bom? Tamo junto. Simbora, deixa eu ver aqui os melhores momentos. Começa a golar a emoção no campo do SBT. Maicon, o levantamento feito. É uma ótima oportunidade. Vai sair o gol! Esse gol eu tinha visto. Belo gol. Belo gol, por sinal. Primeiro tempo eu assisti. David, 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 braço para o fundo da rede. Você está vendo mais... Boa bola pro Diogo Barbosa. Saiu o cruzamento. Olha o Diogo, bateu pro gol. Vai curtindo? Aqui no SBT. E chega o Grêmio a tentativa de fora. Querendo subir. Querendo marcar. Querendo marcar. O drible. Vamos para a cobrança. Diego Souza. Diego Souza, pá! A partir de 9h15 da noite. É bom o ataque do Grêmio. Mas já subiu a bandeira pegando a posição adiantada. Esse jogo vai ser em quipo. Isso porque o Ayacucho, ajudando a defesa, sai jogando ergado. Chegou batendo a bola. Ficou muito rápido os melhores momentos. Não dá pra... Chegou, hein? É, olha a sobra. O que que está acontecendo com o Vanderlei, gente? O Vanderlei chegou na época do Santos a ser considerado o melhor ou um dos melhores goleiros do Brasil. Sai mal, né? Do gol, né? Não se dá bem o Vanderlei. Não se dá bem o Paulo Vitor. O garoto Breno hoje. Ele vai chegando. Na cara do gol, Ferreira. Agora, Ferreira. Entra com o gol. Olha que golaço, Ferreirinha. Olha, o garoto é bom de bola. Driblou o goleiro do Iacucho. E a torcida do Grêmio fica doida com o Renato Gaúcho. Que não colocou o Ferreirinha no jogo, né? Do Palmeiras, né? Se torna titular e tem tudo pra cada dia mais... Pênalti! Pênalti sim! O pênalti está marcado em cima do Alisson. O Alisson foi puxado, pênalti... Três, quatro passos cultos, a cobrança e o gol... Cobrou bem, né, cara? Brilhou o Diego Souza. Brilhou. É, Rick. A Libertadores da América. Boa bola. Já colocou na frente. Olha que golaço, velho. Isso é louco, mano. Que golaço, velho. Até aí eu tinha assistido, galera. Da agora em diante eu não vi nenhum gol. Vamos ver. Tinha opção de passar a bola. Tá aqui embaixo, ó. Se passa a bola, o cara tá... Alisson. Que gol perdido, velho. Essa bola passou perto, hein? Nossa. Que jogada bonita. Esse Wanderson é danadinho, ó. Olha a jogada que faz o Wanderson, ó. Girou, olhou pro Wanderson, pro Maicon, o levantamento pro Figueira. Nossa. O goleiro é ruim também, ele espana tudo. Olha o goleiro. Tá nascendo, hein? Está brotando. Um minuto. Opa, opa. Olha a besteira do Paulo. Opa! Foi perante, não? Não sei não, hein? Não sei não. Tinha que repetir o lance. Olha o gol do Iacuti. Desviou ainda no jogador do Grêmio. O gol é do Iacuti. Quina, o zagueirão, recebeu o Frezeiro. Na área, tenta encontrar o espaço pra bater e bateu pro gol. Nossa, no cantinho. Quem fez esse gol aí, mano? No cantinho. Vai do céu, hein? O gol é do Grêmio. Bonito gol. Guilherme. 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 Vai sair, vai sair, vai sair. Nossa, na trave, cara. Quem fez isso? Olha que o gol que o... Tassiano perdeu. Nossa, o que é isso aqui? Deixa eu voltar porque eu não entendi nada. Pera aí. Tassiano perdeu o gol. Agora o Diego Souza. Cara, que golaço, cara. Olha o que ele fez. Deixou o cara ali comendo grama. Que golaço. Golaço do Diego Souza. Golaço, velho. Caraca, golaço do Diego Souza, cara. Caramba. Fez três gols, hein? Head trick. Dois golaços e um pênalti bem batido. E o Ferreirinha, hein? Será que os gramistas estão bravos com o Renato Gaúcho? Que não colocou o Ferreirinha de titular contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil? O garotinho fez gol ali, deu assistência. Bom jogo, hein, galera? Bom jogo, hein? Rapaz, nem precisa ter o segundo jogo, né? Faz o favor aí. O Grêmio vai ter que viajar lá pro Peru? Meu, cancela o jogo. Já era. Já era. Ou manda a base pra lá. A base vai ganhar de 3 a 0 lá. Esse time aí do Peru é muito ruim, cara. Nossa. Que time ruim? Tudo que ia ali no gol entrar. No primeiro tempo que eu assisti o jogo, o Grêmio teve chance de ampliar o placar já no primeiro tempo e ficou passando a bola ali, ó. Na frente da área e ninguém finalizava, né? Se não, cara. Ó, se tivesse finalizado todas as chances que teve ali, teria sido 10, 11, 12 gols, cara. Porque esse time do Yakut é muito fraco. E aí, galera? Comentem aqui o que vocês acharam aí do vídeo. Tamo junto, valeu? É nóis. Salve, salve. E até o próximo vídeo. Fui. Ah, eu vou fazer aqui um convite pra você que é novo no canal. Não vou ainda, não. Inscreva-se no canal e ative o sininho e deixa aquele like aí pra ajudar. O seu like é muito importante pro nosso canal, tá bom? E faça os seus comentários aí. O que você achou do jogo? Você acha que a Comebol deveria anular o próximo jogo? Porque 6x1 tá de brincadeira, né? Não vai ter o segundo jogo, né? Pra que que vai ter o segundo jogo? Os caras vão viajar lá pro Peru, vão cansar, vão gastar dinheiro. Ah, cara. Poupa os jogadores aí, né? Ô, Comebol. Não precisa ter o segundo jogo, não. Você é louco, cachoeira. É nóis. Tamo junto. Agora deu 8 minutos. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.